Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Vamos avante, na esperança sempre e que ninguém nos tire a alegria que Jesus nos comunica através do Santo Espírito. Estamos, meu irmão, minha irmã e eu tenho alegria de anunciar isto, vivendo hoje o encerramento do segundo encontro nacional dos Bispos Eméritos do Brasil. Bispo Emérito é aquele que, tendo completado 75 anos, enviou a carta ao Santo Padre entregando-lhe o governo da diocese. Aí o Santo Padre, depois de um certo tempo, manda uma carta dizendo, olhe, está aceita a sua renúncia e em seu lugar vem um outro bispo para o governo, o pastoreio na diocese. Através desse ato, nós então nos tornamos Bispos Eméritos. E no Brasil, nós estamos caminhando e caminhando com alegria. Temos a subcomissão dos Bispos Eméritos que promove este encontro que reúne Bispos Eméritos vindos dos mais diversos recantos do Brasil para a meditação sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida de apóstolos de Jesus Cristo no mundo de hoje. Porque ninguém se aposenta, não, na igreja. A gente deixa um determinado trabalho e se dedica para outros trabalhos. E os Bispos Eméritos têm sido acolhidos nas nossas dioceses com muito carinho pelo povo. E estamos também aguardando uma resposta do Santo Padre a um pedido que a Assembleia Nacional da CNBB lhe dirigiu para que os Bispos Eméritos continuem a fazer parte desse instrumento de comunhão que é justamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Porque não fica bem que haja um preconceito de exclusão do Bispo Emérito deste instrumento de comunhão. Mas a gente vai avante sempre com muito empenho e com espírito altamente missionário. Esse encontro nacional revigorou ainda mais os nossos propósitos evangelizadores. Estamos, aliás, às vésperas do início do mês das missões, que se abre de par em par na comemoração de uma das padroeiras das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ao lado de São Francisco Xavier é patrona das missões. Tempo, meu irmão, minha irmã, de abrirmos de par em par o nosso coração, como discípulos, discípulas, missionários e missionárias de Jesus, marcando a nossa presença de amor, de justiça, de verdade, transparência, solidariedade em todos os ambientes, sendo assim, conforme desejo de Jesus, sal, luz e fermento. Missionários e missionárias de Jesus na construção do reino de Deus, feito de justiça, de amor e de paz. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus.